Olá a todos, bem-vindos aqui ao meu canal para quem está... não, não faz um vídeo. Vamos a todos, vamos lá! Olá a todos, olá! Estamos aqui as duas para gravar um vídeo diferente. Não, não riu! Está bem, está? Está bom! Isso ficou assim um... Ok, vamos retirar o alar. Um silêncio, um silêncio. Um silêncio. É, olá. Olá a todos. Olá meninas. Então nós hoje trazemos um vídeo diferente para quem está a assistir no meu canal. Esta é a Rita, do antigo overdose de beleza e agora de Rita Malheiro Makeup. E para quem está a ver agora no meu canal, esta aqui é a Mafalda de Mafalda Vieira Makeup, não é? De certeza que vocês já a conhecem. Então nós hoje para este vídeo trazemos um tema que nós achamos que vocês vão gostar bastante, que é Favoritos 2014. Apesar de estarmos no final do mês de janeiro, nós decidimos adiar este vídeo para fazermos as duas juntas para ser mais piada. E porque, se vocês nos seguem, sabem que eu e a Ritinha tirámos o curso de maquiagem juntas e que ficámos grandes amigas desde aí. Por isso, vamos começar, Ritinha? Vamos começar? Vamos começar, então. Então, como favorito de beleza, a nível de corpo, eu tenho a minha body butter da The Body Shop, a flor de lodos. Para mim, é o meu favorito de hidratação de 2014. E eu também tenho uma body butter da The Body Shop, mas é de maracujá, que eu descobri enquanto trabalhava lá. Pode cheirar. É muito bom. Tudo que seja frutal, assim, eu adoro para o verão e, portanto, como podem ver, eu usei bastante e foi tudo na época do verão e fiquei fã. A nível de cuidados do rosto, nós apenas selecionámos um produto que se tenha destacado para nós durante 2014 e acabou por ser a mesma coisa que é, podes mostrar, é água micellar, mas marcas diferentes. Exatamente. A minha é da Bioderma, que eu sempre usei Bioderma. E a minha é da Gardia, que é muito mais barata e que, na minha opinião, faz o mesmo trabalho que a da Bioderma. Para mim? Não? Não. Para mim, eu sinto que este, para mim, começou muito sensível. Se me entra no olho ou assim, as outras ardem todas, mas a Bioderma, eu sinto que não me ardem. E como eu compro sempre com desconto, eu pronto. Pronto. Eu, por acaso, estou aqui até uso para desmaquilhar também olhos, rosto e tudo. E dê-me muito... Não. Dê-me mesmo muito bem com ela e acho que funciona 5 estrelas. Mas é água micellar. A micellar é fantástica. É, basicamente é isso. A nível de cabelo, também selecionámos um produto. A mim é o óleo divino da Calda Lee. Pronto. E então, eu gosto muito deste produto e eu o utilizo nas pontinhas do cabelo de vez em quando. Não era uma coisa muito regular, mas ele tem uma excelente hidratação, uma bomba de hidratação para o meu cabelo. Por isso, eu acho que se destacou bastante porque salvou o meu cabelo em certas ocasiões. Boa. Tenho que experimentar. Nunca experimentei este produto. Cheira maravilhosamente bem, mas nunca o experimentei. O meu produto para o cabelo, o que eu escolhi para favorito de 2014, foi este shampoo seco da Batiste. Este aqui é o XXL Volume. E porquê que eu gosto tanto deste shampoo seco? Eu, sinceramente, nunca tinha experimentado. Experimentei mesmo quase no final do ano. E eu desde que tenho esse aquele cortinho que o estico, ele fica muito, muito rápido e alioso. E então, experimentei isto. E este shampoo em específico, que eu tenho ali outro, não funciona tão bem, deixa um volume espetacular no cabelo, para além de realmente ficar o cabelo como se estivéssemos acabar de lavar. Portanto, aconselho vivamente a experimentarem. Ele é super baratinho, custa 4 euros. Na Maquilada? Sim, na Maquilada. Agora, outro produto que se tenha destacado, que nós selecionamos coisas diferentes, apesar de que eu concordo claramente com a Varita, eu selecionei o Auto Brunzeador da Vita Liberata. Este é o mais forte de todos, o Dark, que dura de duas a três semanas. Apesar de que tem as suas desvantagens, também me pôs mais moroninha no abrir e fechar de olhos. E pronto, eu selecionei como... Eu preciso em desses. Eu preciso, eu preciso, eu preciso em mim. Sim, claro. Então, o meu extra são o meu kit de pincéis da Zoeva. Aqui tenho alguns, pronto, que já não são do kit, porque eu trabalho com maquilhadora e então tenho aqui alguns que eu achei que fariam falta no kit, mas eu posso fazer também depois um vídeo mais à frente a explicar melhor o kit e o que é que eu acho dele. Mas acho que num todo está muito bem conseguido. Os pincéis são de excelente qualidade mesmo, duram uns imensos tempos se cuidarem bem deles. E tem sido o meu material de trabalho, fazem parte do meu kit de maquilhagem e é com eles que eu tenho trabalhado, por isso aconselho vivamente. São muito maravilhosos. Agora, vamos passar para a parte preferida de algumas pessoas, pelo menos a minha, acho que a tu também, não é? E vamos passar então para a maquilhagem. Escolhemos um produto por cada categoria e então vamos passar à primeira categoria que é... Perfeição. Perfeição, exatamente. Muito bem. A primeira categoria então é os primers. Eu escolhi o primer da Revlon, o Photo Ready, porque realmente ele diminui a aparência dos poros, matifica a pele, põe uma textura muito mais sedosa para receber a base e fica um acabamento muito, muito bom. E acho que para o preço dele é um produto excelente mesmo, aconselho vivamente experimentar. Mas quem tem pele oleosa, pele seca, já acho que não vai funcionar tão bem, já vai ser muito seco. Mas para quem tem pele oleosa, aconselho. Eu o selecionei como primer, apesar de adorar o Photo Ready da Revlon, e este da Beauty OK, o Prime FX Foundation Primer, porque eu sinto que ele é muito universal e funciona na maioria das peles que eu já trabalhei. E principalmente na minha, na minha resulta muito bem. E é compatível, vamos dizer assim, com muitas bases que eu tenho, enquanto que eu sinto que muitas vezes que o da Revlon não funciona com outras bases. Por isso eu gosto muito, muito deste. E penso que ela lá volta dos 6 euros e encontra na Kitchen Makeup Boutique. Eu gosto mesmo muito dele. E esse aí eu uso geralmente para peles maturas e pele seca. Sim, porque é silicone, é a base de silicone e então acho que funciona muito bem. O próximo produto é a base. Eu escolhi uma que também descobri mesmo quase no final do ano, mas não resisti porque realmente foi a minha preferida que eu experimentei durante o ano, que é a Estée Lauder Double Wear. Ok, realmente esta aqui é uma cor muito mais escura do que deveria ser, mas eu faço uma mistura de uma base mais clara com esta para ter a minha cor ideal. E realmente este aqui para peles oleosas é muito, muito bom. Tem uma cobertura alta, mas deixa um acabamento tão natural que realmente vocês parecem que nem estão a usar uma base com alta cobertura. E fica muito bom, a pele fica matificada durante muito, muito tempo. Portanto, é realmente uma base muito cara, mas que vale todos os cêntimos. E é bonita, é uma loja. Exato. É glamourosa. Eu selecionei como minha base favorita, também descobri assim mais para o final do ano, a base da MAC, que é a Studio Fix Fluid, da SPF 15, exatamente. A minha cor é a NC15, para quem se estiver a perguntar. E eu gostei muito desta base porque eu gosto muito de, como é dizer, não para sentir que estou com 1kg de base, nada disso, mas gosto de sentir que a minha pausa está totalmente perfeitinha e lisa. E esta base permite-me ter isso, apesar de que acho que, pronto, é uma base dispendiosa, são 30 e tal euros de base. É como a Desta Loder. Eu acho que é um bocado puxado, mas valeu a pena que acho que fique com uma pele muito do Barbie. Sim. Então, eu acho que devemos apostar sempre um bocadinho mais nos produtos para a pele, porque uma maquilhagem que tem uma pele bem feita, acaba por o resto ser um bocado secundária. Exato. Portanto, se fossem apostar um bocadinho nessa área, acho que o resto sairá bem. Sim, salienta mais os olhos, a sombra, tudo. Uma boa pele é uma coisa essencial. Sim. A próxima categoria é os corretores, que é um produto que já não conseguimos viver sem. E então, eu gostaria de ter aqui o meu para vos dizer qual era o produto especificamente, mas se vocês procurarem na net, sentes aqui em Controlo, que é o Full Coverage Concealer da Make Up For Ever. Também foi um produto que eu já descobri praticamente no final do ano, por volta de setembro, mais ou menos por aí, mas que realmente é outro produto que realmente é caro, mas ele traz tanta quantidade que ele só precisa mesmo de um bocadinho de nada e faz um resultado espetacular, eu aconselho vivamente. No meu caso, também aconteceu com a Marritinha, eu me enganei neste caso no corretor da MAC, por acaso que eu brinquei ali 15, mas pronto. O meu correto favorito de 2014 foi o que usei praticamente o ano todo, foi o da Sephora, o corretor de 8 horas à prova de água. O correto da Sephora também tem assim, é um potezinho e tem uma textura assim mais cremosa e identificada a MAC e foi o que eu utilizei durante o ano todo. Já agora eu sei que a minha cor é o 13, que é o Clear Light, que foi o que eu usei durante praticamente o ano todo até descobrir este da MAC. A próxima categoria é o pó, que para quem tem a pele oleosa como eu é indispensável, eu escolhi também um produto da Sephora, que é este pó assim, que eu vou ler o que diz aqui, que é 8 Hour Wear Metifying Compact Foundation. Ou seja, este basicamente é uma base em pó, mas eu utilizo como um pó finalizante. Ele tem este formato assim, este aqui é um pó muito mais claro, que eu uso para os meus clientes, não uso em mim. Mas eu não encontrei nenhum pó mais uma vez, então está aqui este para vos apresentar. Mas é um produto que é acessível, é da marca Sephora, que realmente faz um trabalho excelente, não deixa aquele aspecto muito pesado, portanto, 5 estrelas. No meu caso, o meu pó favorito desde que eu tenho, que é este da Makeup Store, que é o Micronized Compact Powder, que é translúcido, não tem qualquer tipo de cor. É um excelente pó, eu acho que ele é muito fininho, tem uma textura muito confortável na pele, quase não o sinto e também para além disso tem o espelho, não é? Porque dá sempre jeito, mas uma esponjinha aqui em situações SOS. Agora passando para os olhinhos, então com o primer de óleos, nós optamos pelo mesmo produto, que é o da Too Faced Shadow Insurance. Portanto, também o teu é o original, é o que não é esquisitinho, nem nada, é o básico e eu pessoalmente acho que é espetacular, tanto na minha pálpebra como de clientes e sinto que não é... Quem tem pálpebra oleosa, que fica toda a pomoada, esta é muito melhor do Urban Decay. É muito bom, sim, porque eu tenho um... do clube? Do Urban Decay, eu acho. Já não comporo. Eu vou dizer o que é que usou este, eu tinha ainda para ir 3 embalagens deste primer, eu acho que o da Urban Decay e o da Too Faced estão muito ali, são muito semelhantes, portanto, eu tendo este, acabo por usar o que tenho aqui à mão, não vou estar a comprar sem necessidade nenhuma, mas realmente o jovem do Urban Decay, acho que comigo, que tem a pálpebra oleosa, funcionou melhor. Mas lá está, bem muito de pele para pele, é muito relativo. Agora a nível de sombras, nós também selecionámos a mesma coisa, portanto, é bem bom, não é? Chocolate Bar, Too Faced, Completely, e reparem, eu comprei muito depois da Ritinha, sim, eu comprei lá quando saiu, e esta aqui é muito mais... A brossa, vá, é, bastante mais. Sim, mas as sombras podem ser exatamente iguais, o design é exatamente assim. E quando eu abro isto à rede de clientes, eu digo, cheiro, não, não digo, elas é que comentam sempre o facto de isto cheiro, Cheirar muito bem, e é mesmo, porque isto abre-se a embalagem, e vem logo assim, o cheirinho mesmo, 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 bom. Eu adoro esta paleta por ser, ter a combinação de nudes, apesar de que vocês sabem que eu sou muito mais de cor do que nudes, mas... Mas acabo de ser também cor, exatamente, acabo de ter cor, e naqueles dias que é de correria e tudo mais, os nudes são sempre uma boa opção. Sim. E dá para trabalhar muita coisa, daqui começa-se a fazer um smoke e daqui faz-se tudo e mais alguma coisa. Sim, pode ser uma maquilhagem muito mais soft, ou uma muito mais produzida, mais glamorosa. É realmente uma paleta que dá para tudo e mais alguma coisa, podem levar de viagem, podem fazer aqui milhantes coisas. Eu já usei isto para noiva, já usei isto para se estogar com moda, já... Eu recorro sempre para esta paleta, quanto mais não seja, para as sombras de transição. Exatamente. Que é o que eu mais gosto nela, estas sombras assim, matos, estes castanhos, assim, e este castanho, este, este, adoro estes, estes tomas assim de transição. E o cheirinho, não é? E a embalagem também é linda. E vamos as duas adquirir também a semi-sweet, é isso. Acho que é semi-sweet. Que é o lindo e brancelho. Agora vamos passar para o lápis, e acho que nós o... é diferente, a gente tem que ver, é diferente. E eu, para mim, o melhor lápis que usei e recomprei montes de vezes no ano de 2014, foi o da Too Faced, o Perfect Eyes Waterproof Eyeliner, que para mim é espetacular, aguça-se muito bem, é super macio, fica imenso, imenso tempo, e tem uma esponjinha do outro lado para os fumar em situações S.O.S. Isso é parecido com o da Urban Decay. É, parece muito. Mas eu acho melhor que o da Urban Decay. Pronto, o meu é muito mais barato do que o da Too Faced, que é um produto de supermercado, que é o Master Drama da Maymolin. Que ele realmente é um produto que eu não daria nada por ele no supermercado, até começar a ver muitas bloggers a falarem sempre no mesmo, que era um produto muito bom para o preço. E eu aproveitei e comprei já por duas vezes com desconto na Turi Cosmética. Então o que eu aconselho a fazer, vão lá, antes do supermercado, porque realmente tem lá sempre promoção. E realmente é um lápis super macio, super preto mesmo. Ele não é à prova d'água, mas é irresistente à água, portanto acaba por ter também uma boa duração. E acho que o preço dele também está muito bom. E ao passar, é softzinho? Muito, muito cremoso mesmo. Eu já também não tinha ouvido falar bem dele, mas nunca arrisquei em... Não, é muito bom mesmo. Agora para máscara de pestanas, também selecionamos marcas diferentes. Para mim, o que mais usei e abusei no ano de 2014 foi a Raven Lash Potion, a versão sem ser à prova d'água e à prova d'água. Esta por acaso é à prova d'água e eu adoro. Faz um pestanão, gente, mas um pestanão que eu adoro e é ao que eu recorro praticamente sempre. Eu por acaso também experimentei essa também este ano e gostei muito. Mas o meu problema com as máscaras é que eu nunca fico numa. Portanto estou sempre a mudar, sempre a experimentar. Sai tantas ao longo do ano que eu estou sempre a experimentar. Mas a que mais me surpreendeu foi esta da Too Faced Better Than Sex. Que eu vou-lhe ser sincera, eu compro sempre máscaras de supermercado porque são muito mais baratas e fazem exatamente a mesma coisa que as máscaras de marcas de perfumaria, sim. E esta aqui realmente surpreendeu-me. Ainda não encontrei nenhuma de supermercado que fizesse o mesmo efeito que esta máscara. E esta aqui até comprei em salvo, por isso é que aproveitei. E realmente faz um pestanão também. É muito, muito volume, muito alongamento. Comecei na versão mais pequenina e depois eu comprei maior. Portanto aconselho a experimentarem. A próxima categoria é pó de contorno e iluminação. Portanto basicamente é o contorno do rosto. E eu tenho para vos mostrar um produto da Sleek. Que caso não saibam podem encontrar Sleek da Sephora. Tenho aqui então para eu vos mostrar o Face Form, mas na cor Medium. Que é assim num tom mais dourado e cuja a cor de contorno, que esta aqui é assim num tom mais acinzentado e mais escuro. Portanto o pelo funciona muito melhor que o Face Form no tom light. Que é este? Sim. E que gosto também muito do iluminador por ser muito mais douradinho do que o Face Form no light. Sim, é branco. Sim. E adoro as tuplas para o verão, porque é assim uma coisa maravilhosa. Maravilha? É dourado. Ah, já sei. É muito, muito bonito. Esse eu não uso com tanta frequência porque tenho mais clientes brancas que outra coisa. É tudo igual a mim, assim. Pois, mas eu como sou morena tendo a usar mais estes todos assim dourados e sim, gosto muito. O meu também é o Face Form, mas o light sempre foi e vai ser difícil de trocar. Mas ultimamente e em 2014 foi praticamente assim, dominou somente o uso do browser, que eu acho que em 2014 comprei 3 Face Forms. Ya, meu Deus. Acho que fecheu o mesmo ponto. É o browser e o blush. O meu iluminador tem que deixar um pouco de parte, isto porque o meu iluminador tipo desde Abril, que foi a Focamática. Sim, também tenho esse. É este da Pei e Sage, que é o Peach. É Peach? É, este que chama é o Peach. Ah, não sei o que tinha nome. Ah, muito bom. Muito bom. E é meio douradito também. Sim. E eu acho que fica lindo. Eu até já te ensino a covinha. Já, ele é de ser em bolas. Era, exato. Eu usei tanto. Pronto, eu como blush tenho um que é diferente do Face Form, que eu não tenho aqui o que realmente é, mas eu posso fazer isto um geral. Que é todos os blushes baked do Boticário. Este aqui é no tom peach, mas há um que é no tom, ou bronzer, ou assim qualquer coisa. Que é assim um tom mesmo bronzeado. Que esse aí é mesmo o meu favorito de todos os tempos. Todas as que têm esse blush uso, 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 uso em clientes, em mim e toda a gente adora esse blush. Mas este aqui também gosto muito dele, por ser assim um tom meio péssico, meio rosado, acaba por dar assim com vários looks. Portanto, mas toda a linha do Boticário de Baked é muito boa. Só que eu acho que eles agora só têm na linha mineral. Ok, eu acho que estes aqui já nem estão, também eram de edições limitadas, acho que já nem estão na loja. Mas nada com o meu ver, que às vezes agora não salto até se encontra com alguma coisa. Eu blushes não sou propriamente a pessoa mais fanática por blushes, por isso eu uso este do Faceform, uso o da Beauty UK, não tenho nenhum favorito de blushes, eu vou vendo, vou comprando, vou usando, não o sou. Muitas vezes saio de casa sem blushes, não é uma coisa que me puxa. Não, não me puxa, não me dá clientes, eu coloco sempre, porque obviamente gostam, mas eu, pronto, se eu tiver blushes não fico delante por isso, vamos dizer assim. A próxima categoria é a hidratação de lábios, também acaba por ser importante se queremos estudar qualquer tipo de cor e de batom. Eu tenho este aqui que é o da Carmex, mais especificamente o de cereja, que está mesmo mesmo a acabar e eu, para mim, faz mesmo assim um trabalho excelente, portanto isto aqui à noite é 5 estrelas e é tiriquera. O meu também é o Carmex, mas a versão clássica, sem qualquer tipo de sabor, porque eu sou uma esquisita. Sim. E em potezinho eu utilizo em pincel. Sim, utilizo com pincel tiro e pronto, assim... Sim, para ser mais higiênico, não é? Exatamente, a pressão fica um bocadinho... Exato. E é o que eu utilizo à noite também, muito. Sim. E é a seda nitrógena, mas em 2014 fomos mais este. Agora vamos passar ao batom, mas a nível mesmo da cor e nós selecionamos um nude e um mais escurinho, mais marcante. No entanto, confesso que pelo menos para mim, foi horrível estar a selecionar essas coisas, porque eu sou louca por batons. Batons é a minha cena na maquilhagem e mesmo assim, e então para mim trazia atons... Para mim é as paletas de sombra. Sim, isso é um lugar, mas batons para mim é aquela coisa. Eu trazia para mim a coleção toda, mas pronto. E como nude, acho que podemos começar por um bocadinho mais... Sim, sim, sim. Que eu comprei em 2014, aliás, por ser, em 2014, aprendi a danos, que é este batonzinho da MAC, que vocês sabem que eu e a MAC agora temos uma cena, não é? Que é o Please Me, que é um nude marcado, é um nude... Mais rosado. É queimado, assim, um rosinho queimado. E nota-se bem que estamos com batons, não é aquela cor de boca tradicional. Mas é lindo, lindo, lindo e eu adoro. Então, o que eu selecionei assim para um baton mais usável, digamos assim, foi um da Beauty OK, que eu por acaso só conheci estes batons na Expo Cosmética do ano passado, foi quando eu os comprei, e comprei assim logo três. E este aqui é o In The Buff, que é assim também parecido com o da MAC, acho, é? São parecidos. É, este é mais alaranjado. É, este aqui dá assim um tom coral, rosado, que eu acho que em peles mais morenas, tipo eu, funcionam muito, muito bem. Em peles mais claras vai parecer um batom mais forte, mas gosto imenso e uso muito. Agora para uma cor mais fortezinha. Não, esta é que me doeu menos, porque eu queria trazer todos, eu digo, mas selecionando somente um, é o Rebel da MAC também, para mim, para além dos cheiros de ser a chocolate, todos são, de chocolate. É, esta é a minha bolina. Eu acho que para mim esta é a chocolate. Ah não, é para mim a bolina. A sério? Sim. Eu vi o chocolate da bolina, é doce, pronto. E é uma cor hiper mega escura, marcante, que faz lembrar o Bewitch Me da Sephora, que muitas de vocês gostaram de ver e perguntaram na altura. Mas este é mais escuro, o Bewitch Me. E este é mais, o... Esse? Não, o Bewitch Me da Sephora. Mas é parecido, se queres uma opção mais... Sim, 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 sim. Talvez seja melhor nesse sentido. E eu adoro o Rebel em qualquer cor escura. Vamos dizer o Rebel para representar todos os amigos escuros. Vamos dizer. Todos os amigos escuros. Todos os amigos escuros. Então, o meu, foi, é o atom que estou a usar agora e fartei muito de usar desde que eu descobri, que é este aqui da Sephora. E eu não sei, sinceramente, qual é que é o nome desta gama, mas não diz. Não diz. Só diz 01. Não sei como é que isto se chama. É uma matte, não é? É, basicamente isto aqui está perto dos batons, está na mesma bancada, digamos assim. E é o que tem este formato. Não há mais nenhum que tem este formato, só se for os glosses. Mas os glosses acho que são maiores. Sim. E este aqui tem um efeito matte. Não tem qualquer tipo de brilha, como se fosse um batom líquido que passa a matte. E ele dura, 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 dura. Este aqui está tão durmo o dia inteiro. A comer, a beber. Pronto, aconselho vivamente. E já estou com mais cores de baixo estolho. Nós vamos adicionar só mais um extra de última hora que nos esquecemos de me apresentar. No meu é a categoria cabelo, que são os Ivisibubble, que para mim são uma salvação, porque eu não consigo dormir de cabelo solto, porque estou logo cheio de nals, chocas, mesmo. E é muito aflativo que eu sou hipersensível. Então eu prendo o cabelo e no dia a seguir é só tirar o pé de cabelo. Eu não deixo marcas nada. Nada, nada, nada. No meu cabelo. No meu. Como o meu segundo extra, eu vou apresentar aqui uma solução para quem quer ou começar a treinar a colocação de pestanas, ou quem quer ter uma opção mais económica para usar pestanas no dia a dia. E são estas pestanas aqui da Primark. Eu tenho três packs aqui, porque eu geralmente uso as minhas, minhas muito, porque acho que deixa um efeito muito bonito e custa um euro e meio. Não há que me enganar. Podem treinar quando está à vontade. Eu já usei passões estoráticas e fica um efeito espetacular no olho. Acho o olho muito mais marcado, muito mais expressivo. E se quiserem experimentar, não perdem nada, um euro e meio. Portanto, aconselho a comprarem a cola à parte, porque a cola aqui é horrível. E é tudo. Nós esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo e que se tenham divertido. Nós divertimos-nos bastante. Esperem pelos bloopers. Sim. É um bocadinho assim, esperem pelos bloopers, não é? Não se esqueçam de nos seguir ambas nas redes sociais, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos em todo o lado aqui para vocês. E se tiverem alguma questão relativamente a estes produtos ou alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver connosco juntas, deixem aqui embaixo na caixinha de comentários que nós ficamos muito agradecidas. Sim. E além disso, os links de todas as redes sociais, tanto minhas como as da Mafalda, irão estar na caixa de informações, tanto no meu canal como no canal da Mafalda. Por isso, não há nada que me enganar. É só ir lá e clicar e seguir tudo para quem não quer perder pitada. E ficamos por aqui, então. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não é graças às olheiras que temos devido ao trabalho e vida que já não dá e já não sei o que eu ia dizer. Vamos lá. Breathe. Focus. On. On. Estamos no estúdio da Ritinha. Olha aqui, eu juro para o porquê do YouTube. Não, vai ser assim. Agora vamos para a sombra. Vamos. Vamos. A Beleza. A Beleza. A Beleza. A Beleza. Vai lá Vai lá Ah